Se você está enxergando desse jeito, fique atento. Afinal, algo de errado pode estar acontecendo com a sua visão. Com o apoio da Santa Casa de Araraquara, cerca de mil pessoas realizaram exames gratuitos neste sábado. Foram realizados diagnósticos de doenças como catarata, glaucoma e retina. Este médico foi um dos organizadores do Multirão. Ele falou sobre o objetivo do evento para a população. O intuito do nosso Multirão foi tirar pessoas que precisavam de algum tratamento mais urgente da fila dos postos de saúde. Vários pacientes que chegam às vezes para a gente lá na Santa Casa já estão com o estágio avançado das doenças, que se a gente tivesse pego eles no início, talvez tivesse prevenido um dano grave à visão. Os pacientes que tiveram alguma doença detectada puderam ali mesmo marcar consulta para resolver o problema. Os pacientes que tiverem alguma doença detectada que precisem de tratamento, a gente já está agendando direto lá no setor de oftalmologia da Santa Casa, uma consulta, para iniciar o tratamento deles. Para quem não tem o hábito de fazer exames oftalmológicos com frequência, esta foi uma oportunidade de se manter em dia com a saúde. Estou com a vista meia ruim. Eu estava precisando fazer o exame. Fazia mais ou menos um ano, um ano e pouco que eu não fiz. Estou com um probleminha na vista, esquerda. O que os exames mostraram? Catarata. Por exemplo, eu não consigo tomar um ônibus sem ajuda, por causa que eu não vejo o itinerário. Um catarata nos dois ônibus, nas duas vistas.